Estamos de volta no Hot Beach, aqui na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo, e para um vídeo bem divertido hoje. Isso, a ideia desse vídeo, gente, é mostrar para vocês o que tem aqui nesse parque, para você que está aí do outro lado julgar se você gosta ou não, para você vir visitar e saber o que tem por aqui. São todas as atrações, então acompanha aí com a gente. Mas antes da gente seguir, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal RapFan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, tudo que envolve esse universo. E eu vou dar uma sugestão para vocês, assistam esse vídeo todinho, e aí se você gostar, dá o like depois, né Fagner? Isso mesmo, gente, eu acho que vocês vão curtir, que vai ficar um vídeo bem divertido. Sim, e aqui também estão aparecendo os nossos membros aqui, que chegaram agora no nosso canal. De repente, se você também quiser se tornar um, aqui embaixo tem como você saber e ajudar o nosso canal também de outra forma. Bom, a gente vai começar a descer aqui nos toboágas do Hot Beach. Primeiro esse complexo aqui, irado, que tem duas opções, né Fagner? Isso, tem toboágas de corpo e toboágas que você vai em boias. São dois de corpo, dois de boias, os trajetos deles até bem parecidos, né, um com o outro. Isso, eles são mais ou menos espelhados. Vamos mostrar agora para vocês, vamos começar pelos de corpo. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. Bom, acabei de sair do tobogã de corpo. Gente, eu tinha esquecido como ele é violento. Você fica indo para a esquerda, direita, direita, esquerda. Você não espera. É muita surpresa uma atrás da outra. Então, assim, esse aqui é bem forte. E agora a gente vai no jibóia. Obrigado, meu irmão. Normal. Valeu, obrigado. Agora mais um jibóia aqui. Uou! Bom, acabei de ir no primeiro jibóia. As quedas que tem nele... Assim, o percurso dele é até de adrenalina moderada. Mas quando tem uns airtimes ali, umas quedinhas dele, ele pega uma boa velocidade. Quando você vem aqui no final do tobogã, você praticamente quica em cima da água. Ou a boia acaba virando, você acaba mergulhando junto. Ele também é um pouquinho forte aí. Não é tão tranquilo assim, mas é gostoso também. E por falta de uma piscina de onda, tem duas aqui no Hot Beach. E elas ligam de tempos em tempos. Aí quando você ouvir a sirene, quer dizer que as ondas vão começar, como está acontecendo aqui agora. Então, vamos lá. E aqui bem ao lado da piscina de ondas, tem a principal área infantil do parque. Que ela é mais ou menos separada em três partes. Uma parte para babies, crianças bem pequenininhas, que tem um plegote aquático bem bonito inclusive. Tem uma pracinha ali também das águas, com uma água bem baixinha para as crianças curtirem ali no piso mesmo. Tem uma outra parte que já é um pouco maior para crianças maiores. Onde tem dois baldões, que caem ali e divertem a família inteira. E tem uma outra parte também que é para crianças um pouquinho menores, com alguns toboagas. Que obviamente, ou infelizmente, a gente não pode descer. Mas as crianças podem se divertir por aqui à vontade. A gente não pode descer. A gente não pode descer. E agora nós estamos aqui no Rio Lento do Hot Beach, que é um dos rio lentos mais bonitos dos parques do Brasil. A gente já comentou aqui no nosso canal. Sim, várias vezes. Principalmente quando está esse dia de sol, essa água linda, né? Sim, e não tinha como não falar nesse vídeo aqui das atrações do parque, obviamente. Então, ele é um rio lento bem grandão. Ele dá a volta aqui no parque. Você tem parte que ele abre, que ele fica menor. Entra em caverna, tem cachoeira. Ela é muito... E as boias que vocês estão vendo aqui, gente, elas são gratuitas. Não tem que pagar nada. É só chegar e pegar um. Vamos só pagar o aluguel. Inclusive, aqui no Hot Beach, nessa rua aqui onde simula o calçadão de Copacabana, toda a centralização aqui de pontos de alimentação e bebidas são mais ou menos aqui. Por quê? Fica em frente às duas piscinas de ondas, onde tem uma praia onde você pode ficar. E também aqui onde você vai encontrar lanches, sorvetes, tem várias opções. Tem também o restaurante aqui onde a gente mostrou hoje, que é self-service, por R$ 75,00 o quilo. Só para vocês saberem mais ou menos onde fica aqui a área de alimentação. Mas isso é rapidamente aqui, sem muitos detalhes de preço, porque a gente tem um outro vídeo para vocês, onde a gente ficou aqui alguns dias, inclusive mostrando os três resorts aqui do parque, hotel, como que funciona, para onde você entra, onde você sai, que é muito mais detalhado. Então, está aqui no link na descrição para vocês assistirem ou aparecendo aqui na tela para vocês. Esse vídeo é um pouquinho mais rápido, mas só para vocês terem noção como é essa parte. Se tem uma área que ficou linda aqui no Hot Beach, é a nova área Oasis. Sim, essa é a nova área temática do Hot Beach com novas piscinas. E, ó, primeiro, é essa piscina grandona que a gente está aqui. Ela é enorme. O solzinho da água. Ela é muito grande. Aqui, como vocês sabem, o parque todo é água quente. E o que ela tem, gente? Vamos dizer assim que ela tem três etapas. Uma parte para o bar molhado, com a borda infinita e um palco, que é esse começo aqui, né, Fag? Também. E tem uma embarcação ali que ficou tão linda para tirar fotos também, né? Deu um charme. E aí, depois, no meio dela, ela fica mais sossegadinha, com bastante paisagismo. Aí ela tem vários banquinhos com jatos para você ficar relaxando, encostado. E mais ao fundo, a gente está indo agora. Tem uma parte que fica com jatos da água subindo, assim, do chão, né, Fag? Então fica, tipo, orgulhando inteiro. É um lugar para você relaxar bastante. Sem falar que tem bangaloso, que você pode locar também, para ficar ali tranquila no seu canto, com as suas coisas, descansando, de repente, tirando uma soneca. Sim, e a área é bem grande, viu, gente? Então, assim, adicionou o bar molhado, adicionou uma outra parte aqui de sorveteria. Aí, do lado do Tobago, irado, tem uma cascata linda agora por causa dessa piscina de borda infinita. Tem também a parte para as crianças aqui, né, Fag? Onde é uma piscina bem rasinha, com chatariz. Ficou, tipo, uma prainha ali, rasinha, né? Sim, ficou deliciosa. E eu acho que, assim, do parque todo, que a gente já acha ele muito bonito, essa aqui, sem dúvidas, é a área mais bonita do parque agora. Sim, é a que mais fugiu do comum também. Sim, exatamente. Ao mesmo tempo que é muito parecido com o que já tem, é muito mais bonita. Bom, agora a gente já mostrou algumas atrações aí pra vocês aqui no Hot Beach, né, área infantil também, né, Fag? E pra quem gosta de relaxar, tem vários ofuros espalhados pelo parque. Esse aqui fica próximo aqui do final do parque, mais no fundo, perto das áreas infantis e perto da piscina de ondas também. E do ofuro, gente, piscina de relaxamento é que não falta aqui no Hot Beach. Aí tem outro aqui com bar molhado, tem mais um que fica no meio do Rio Lento, que é bem escondidinho ali, né? Até quando a gente faz, não tinha ninguém, que eu acho que ninguém sabe daquele ali. E ali a água é bem quente, mas bem quente mesmo. Então, nos dias que estão mais pretos, ele é muito mais gostoso. Exatamente, mas a gente já tá torrando aqui um pouquinho. E esse é o Hot Pipe, uma das atrações que a galera costuma ter bastante medo, né? Sim, e esse aqui dá pra ir em dupla, como vocês estão vendo, é o único aqui do parque que dá pra ir assim. Vambora! A queda dele é pesada, hein? Acompanha aí. Meu Deus! Ele vai bem alto. Pássaro, foi? Uou! Bom, vocês viram aí as principais, na verdade, todas as atrações do Hot Beach. Só que durante a noite, também tem atração pra quem fica por aqui. E essa é uma atração nova pra muita gente. Sim, é a Vila Guarani, que é uma vila que tem show, que tá acontecendo agora, vocês devem estar ouvindo a música por aí. Tem também lojas. E o legal, tem um brinquedão, gente. Tipo um playground seco, que você tem escorregador, redes. E pode ir família, pode ir todo mundo. E a gente vai mostrar só um pouquinho da vila pra vocês. E, obviamente, andar nessa atração pra vocês conferirem. E, pessoal, ó, informação importante. Esse playground, ele funciona junto com a Vila Guarani, das 6 da tarde até as 10 da noite. Pra brincar nele, ó, você precisa pagar R$10,00 ser a criança e R$20,00 adulto. E essa é uma atração, gente, fabricada pela Fitzroy. Uma empresa que fabrica diversos tipos de equipamentos secos, como esse tipo aqui, playgrounds. Seja pra crianças, bebês, adolescentes ou até adultos. Ou, como é o caso dessa aqui, onde todo mundo pode se divertir. Obviamente, tem que se atentar às regras de segurança. Que é a partir de 1,10m ou a partir de 1,20m nos andares mais altos. E o legal, gente, da Fitzroy, é que a gente já experimentou outra atração deles. Lá no Wallace Park, em Pomerode, que já era um brinquedão bem gigante. A gente se divertiu demais. Só que esse aqui, no Hot Beach, é o maior já fabricado por eles até então. Então, a gente vai lá dar uma olhada nesse trabalho da Fitzroy. Pra vocês conhecerem também mais as opções que eles têm. Pra parques, pra resorts, enfim. Acesse o site da Fitzroy. Agora, vamos lá brincar. Com a gente não tem tempo ruim aqui, ó. Tá ameaçando uma chuva e estamos subindo esses negócios aqui. Vamos embora. Bom, agora sim a gente pode dizer que aproveitamos todas as atrações do Hot Beach. Do Hot Beach Resorts, da Vila Guarani, enfim. Exato. A gente quis mostrar tudo que tem aqui no parque pra vocês curtirem. Todas as atividades, todas as atrações. A gente espera que vocês tenham gostado então desse vídeo. Mas se inscreve aqui no nosso canal, porque acho que a gente vai ter que atualizar esse vídeo em breve. Porque o pessoal do parque falou que vem mais novidades por aí, né? É, tanto nesse ano, quanto no próximo, enfim. Tem que atualizar. Alguns pequenos esportes que a gente ainda não pode contar, mas vamos contar em breve. Isso aí. Então já se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos. Joga no WhatsApp aí. Um monte de gente que quer vir conhecer o Destino Olímpico e ainda não conhece, tá? É uma boa opção aqui. E temos outros vídeos aqui no nosso canal também mostrando o Termas do Lanjais. Mostrando todas as atrações do Termas. Tá aqui no link na nossa descrição, tá bom? Isso aí, gente. Deixa o like aí nesse vídeo. Se inscreve no nosso canal, é muito importante pra gente. E nos vemos na próxima. Isso. E aqui no final tá aparecendo os nossos membros também, deixando o nosso agradecimento aqui pra todo mundo que ajuda. Bom, beijão. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau.